Moro num lugar muito legal Aqui no Morro dos Prazeres Todo mundo é alto astral Aqui nesse lugar viver é brincadeira Pois não tem ninguém pra regular a vida alheia Todos são iguais e ninguém tem vaidade Aqui nos Prazeres você curte a vontade Se você vier aqui vai achar legal Subindo a colina você tem um visual Cristo Redentor, pão de açúcar Nas praias do Flamengo, bota fogo e da urca Diz-se Cristo Redentor, pão de açúcar Nas praias do Flamengo, bota fogo e da urca Moro dos Prazeres também, sangue igual 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 Para ter uma ideia e sentir qual é Olhando da colina você vê o sumaré O sumaré é um lugar onde vejo de montão O ar é puro e não tem poluição Mas não é só isso que eu tenho pra dizer Foi só a metade o que eu disse pra você Então esperem aí, pois eu ainda não corro Ainda tem muitas coisas boas pra falar do nosso humor O pessoal daqui aguenta o sacode Por isso toda seita tem pagode O som do grupo show livre com o shopping gelado Só não dança quem não quer, ninguém fica parado Moro num lugar que não é brincadeira Por isso todo sábado é um novo assunto na barreira Com música lenta, funk, rap, hip hop Muita gatinha e a rapazinha é The Shock The Shock Moro dos Prazeres também, sangue igual E se pra você Moro dos Prazeres também, sangue igual Pode vir Moro dos Prazeres também, sangue igual Para ter uma ideia e sentir qual é Olhando da colina você vê o sumaré O sumaré é um lugar onde veio de montão O ar é puro e não tem poluição Mas não é só isso que eu tenho pra dizer Foi só a metade o que eu disse pra você Então esperem aí, pois eu ainda não corro Ainda tem muitas coisas boas pra falar do nosso morro O pessoal daqui aguenta o sacode Por isso toda sexta tem pagode O som do grupo show livre com o chopp gelado Só não dança quem não quer ninguém, ninguém fica parado não É um lugar, não é brincadeira Por isso todo sábado, nova suta na barreira Com música lenta, funk, rap, hip hop Muita gatinha e a rapazes é de choque Nos pratos da equipe tem o Lowe e o Marley Eu sei que eles fazem a cabeça de vocês Quando fazem mixagem ninguém para de dançar É nova som e MR, botando pra quebrar Morro dos prazeres, só tem sangue bom Morro dos prazeres, só tem sangue Morro dos prazeres, só tem sangue Morro dos prazeres, só tem sangue bom 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 Por isso pode vir Morro dos prazeres, só tem sangue bom Eu já queria falar e agora eu vou dizer Esse é o nosso povo, é o Morro dos Prazeres Morro dos Prazeres, só tem sangue bom Morro dos Prazeres, só tem sangue bom Se você vier aqui, você vai ver que beleza Não é isso que eu falo, que isso é da Tereza? Morro dos Prazeres, só tem sangue bom Pode falar, mas nós somos de amagar Como fizemos o que é, que botamos pra arrebentar Levanta a galera, abençoa o total É um filho e um jovem, chego matando a pau Morro dos Prazeres, só tem sangue bom Morro dos Prazeres, só tem sangue bom